Música Estamos de volta no Benfica Corporate Club com a empresa em destaque, a Noralto, é nosso convidado diretor-geral. A Noralto está em uma posição muito interessante em Portugal, continuamos a ser os líderes do mercado. Ano por ano conseguimos e obtemos o reconhecimento do cliente através de diversos prêmios. Para nós estou a mostrar que estamos a fazer as coisas bem. O que é que distingue a Noralto da concorrência? O que sempre distingue a Noralto da concorrência acho que é que nós sempre estivemos 15 minutos à frente. De um ponto de vista inovações, equipamentos que temos nas oficinas, mas sobretudo acho que é a forma que temos de tratar o nosso cliente. E quais é que são os objetivos para o futuro, falando aqui do caso português? Acho que os objetivos do futuro, no caso português, são continuar a ser líderes do mercado, ser um referente dentro do mercado do AutoCentro e, sobretudo, dar o melhor e o maior serviço para os clientes. Conseguir ser uma plataforma de serviços para eles, o que não tinha que preocupar-se do que tem que fazer com o seu automóvel. Que nós consigamos dar uma solução global para as suas necessidades. E, sobretudo, o nosso desafio interno é conseguir a nossa transformação digital, que sobretudo é uma transformação humana dentro dos próximos anos. Esse é também um dos maiores desafios para o futuro. Acho que a única forma de estar aqui no futuro é conseguir esta transformação cultural, mas que digital, que vai fazer que nós vamos continuar a crescer ainda mais. Temos um exemplo muito bom como o Benfica. Acho que é um exemplo da transformação digital ótima para nós. Quais é que são os maiores desafios de se trabalhar nesta área de negócio? Estamos em uma área onde a velocidade da mudança é a única incógnita que temos. Sabemos que o mundo automóvel está a mudar. Vêm os veículos elétricos, vem a condução autônoma, muitas inovações, muitas novidades. E sabemos que tem que chegar. A única coisa que não sabemos é quando. E nós estamos já a trabalhar nesta área há alguns anos atrás. E acho que o nosso desafio é estar prontos quando o momento vai chegar. O Blue Lounge em dia de jogo, daqui a pouco. O Blue Lounge em dia de jogo, daqui a pouco. A empresa online, Noralto. O Blue Lounge em dia de jogo, daqui a pouco. O Blue Lounge em dia de jogo, daqui a pouco. O José não é português, é espanhol. Há quanto tempo é que está aqui a comandar, digamos assim, a Noralto em Portugal? Sim, acho que a minha forma de falar já está a dizer que não sou português. Mas estou a fazer muitos esforços porque estou aqui desde outubro de 2018. É para mim uma aventura espetacular estar aqui como equipa da Noralto Portugal. É muito diferente a Noralto em Portugal e a Noralto em Espanha? A essência do Noralto, estamos a tentar que seja sempre a mesma em qualquer país dentro do grupo. Mas, evidentemente, há coisas que são muito diferentes de um país ao outro. É a cultura local, as pessoas, tudo é diferente. Os hábitos dos clientes também são diferentes. Que balanço é que faz deste quase ano e meio aqui em Portugal? Balanço, de um ponto de vista pessoal, é ótimo. De um ponto de vista profissional, continuamos a crescer. E continuamos dentro do trabalho que já foi feito, que foi excepcional. E acho que estamos na linha correta. José, antes de vir para Portugal, já tinha conhecimento desta ligação entre a Noralto e o Benfica? Não. A ligação entre a Noralto e o Benfica foi uma surpresa quando eu cheguei. Surpresa agradável, tenho que dizer. Porque sempre é muito agradável estar associado com uma das grandes marcas de um país. E o que é que o surpreendeu mais dessa ligação? Talvez a longevidade, o tempo de união entre a Noralto e o Benfica? Efectivamente, estamos a falar já de praticamente 10 anos da parceria com o Benfica. É uma ligação muito forte. Esta é uma parte que surpreende. Mas o que mais surpreende realmente é quando estás a conhecer o que é o Benfica dentro de um país como Portugal. Ainda dá mais importância a esta parceria de mais de 10 anos. O objetivo é que esta parceria dure durante muito mais anos? Para mim não faz nenhum sentido pensar que esta parceria tem que acabar em algum momento. Acho que é positivo para nós. Também deve ser positivo para o Benfica se continuamos a ter esta parceria. E nós sempre vamos tentar estar com as melhores marcas, como parceiros. E esta parceria é também vantajosa para os clientes Noralto que ao mesmo tempo são sócios do Benfica. Efectivamente. Os clientes Noralto que são sócios do Benfica, dentro desta parceria, têm uns descontos dentro das nossas lojas. O que é que falta fazer dentro desta parceria? Além da parceria comercial que temos, já estamos a fazer muitas coisas. Estamos a intercambiar a nossa forma de ver o futuro. Partilhamos sobre como o mundo está a mudar. Acho que os departamentos do marketing do Benfica, os departamentos do marketing da Noralto, já estão em ligação constante. E estamos a ver como juntos conseguimos fazer frente ao mundo que temos à frente. A Noralto esteve em destaque esta semana no Benfica Corporate Club. Foi nosso convidado principal, o diretor-geral da empresa. O Blue Lounge, em dia de jogo. Eu costumo dizer que o Benfica não se exprime, se sente. E vive-se nitidamente pelo ambiente que há antes do jogo começar. Eu posso dizer que esta é a minha segunda casa. Todos os jogos que o Benfica joga, aqui estou eu, juntamente com os nossos amigos. De uma certa forma, também vamos criando jogo após jogo, conhecendo este, conhecendo aquele, para que depois, no fim, nós possamos também todos confortabilizar, sobretudo aqui neste espaço que o esporte do Benfica nos pode proporcionar. É sempre um prazer, trazemos pessoas diferentes, às vezes as mesmas, mas é sempre uma garantia de satisfação. As pessoas vêm e ficam maravilhadas com o espaço. É uma maneira de estarmos mais descontraídos e não estarmos a pensar num negócio pensando num negócio. Fica mesmo assim. Ou seja, conseguimos estar num ambiente super descontraído. Num camarote, se calhar, temos um ambiente mais conservador. Noutras salas, aqui conseguimos ter algum glamour, bastante glamour, como se pode ver. Tem sido, penso eu, boa para o Benfica, boa para nós e mantemos a parceria. É uma satisfação enorme visitar este estádio, que é um estádio que eu adoro, porque sou benficista de longa data, ainda como estava a dizer, tive mesmo agora a ter a fotografia com o José Augusto, que é um homem com aquela equipa toda do tempo dele, que eu adorava, não é? Por isso eu adoro ver futebol nos estádios todos, sem atritos, sem problemas, sem desavenças e sem rivalidade. Sim, mas sadia, não é? Gosto do espaço em si, o espaço está muito bonito, foi bem decorado. Está muito apelativo ao benficista e ao benfica em si. Normalmente as portuguesas também são pessoas simpáticas. Nós portugueses também somos simpáticos, por tendência, e esperamos que o benfica continue a ter os resultados que tem tido. O que eu mais gosto aqui é do clube. E se o benfica, claro, para mim é tudo. E claro, tendo este espaço, caras lindas e amigos que eu fiz aqui, como o José e outros mais, é fenomenal. Para os benficistas tem que ser um orgulho enorme. Ter um espaço destes e há mais espaços. Surpreendeu-me as condições a nível do encaminhamento das pessoas para os respectivos lugares, a simpatia das pessoas, a delicadeza, o serviço que é fantástico, as enormes escolhas a nível de comidas e bebidas, e a vista magnífica para o estádio, que é sempre de louvar. Aqui é outra realidade, toda a gente muito simpática e muito agradável. Está a ser muito bom.